E depois daquela comilança das festas de fim de ano, é hora de pensar no projeto verão. As academias em Rio Preto registraram aumento já entre 20% e 30% de novos alunos. Os passos firmes na esteira são da Bruna, que faz questão de cuidar do corpo e da saúde. Logo depois das festas de fim de ano, ela correu para a academia. Tem a disciplina, porque a gente não acorda motivada todos os dias. Então é isso, você sair da cama, sair do sofá e assim, só os 10 primeiros minutos aqui. Depois você pega um gás enorme. Para quem chutou o balde, em janeiro é o momento de voltar no seu corpo. Nesta academia em Rio Preto, a expectativa é que neste mês o número de novos alunos seja maior. A expectativa que a gente tem é de um aumento de 10% mais ou menos da quantidade de alunos. Atualmente a gente tem cerca de 380 mil alunos que a gente atende. Então, creio que a gente vai aumentar muito esses números aí. Nesta outra academia, também em Rio Preto, os alunos já retornaram. E além da musculação, as aulas têm atraído o público, que está em busca de qualidade de vida. As pessoas se conscientizaram da importância da atividade física e tal. Então acaba vindo, desde o público mais jovem, nós temos aqui crianças, o público mais idoso. Então, todas as idades aí as pessoas estão procurando. Para quem deseja mudar de vida, a dica é manter o foco em 2024. Tem que se tornar um estilo de vida para a pessoa. Para você atingir uma condição estética, desejada e tal, requer tempo. A importância também da conscientização, da saúde, todos os benefícios que a atividade física pode estar trazendo.